Nada gruda nessa panela, nada! Não precisa nem pôr óleo, você já pode pôr o alimento direto aqui. Redstone em português significa pedra vermelha, mas eu não estou falando do rubi nem da pedra jaspe, eu estou falando do revestimento cerâmico desta panela, panela britânia com revestimento cerâmico redstone, a minha mais nova aquisição. O revestimento cerâmico é superior ao revestimento em teflon, principalmente porque não é tóxico, é mais durável, é mais eficiente, então eu vou te contar tudo, vou te contar como foi que essa panela elétrica com revestimento em cerâmico caiu ó de paraquedas na minha cozinha. Olá, eu sou André Almeida, blogueira do lar, seja bem-vindo de volta à minha casa! Mais uma panela elétrica na minha cozinha, né? Pois é, dessa vez foi assim de paraquedas que ela caiu, porque eu não fiz pesquisa, eu comprei por acaso. Mesmo assim, o resultado foi muito satisfatório, porque ela tem um revestimento cerâmico que nada gruda, nada gruda. Já usei várias vezes, porque eu gosto de primeiro usar para depois vir contar a minha experiência. Os meus vídeos de resenha não são para ficar falando da parte técnica, das especificações, os meus vídeos de resenha são para contar a minha experiência, não dá para ter experiência sem usar. Então, eu já usei bastante. O que eu fiz nela? Carne moída. 1,9 kg de carne moída aqui. E ela deu conta. Frango. Filé de fraldinha. Bem crocante por fora, casquinha sequinha, suculento por dentro. Já fiz peixe. Buqueca de peixe. Então, basicamente, a parte de carnes. Eu ainda não usei para arroz, mas ela com certeza deve dar super certo. Fazer um baião de dois aqui deve ficar maravilhoso. Também para macarrão, aquele macarrão no molho, ela deve ser ótima. Por que que eu só fiz carne nela até agora? Porque eu fazia na airfryer. Eu tinha duas airfryer. A oven, que está aqui atrás de mim, que eu ainda tenho, e a airfryer tradicional. Só que a oven, que eu uso para muita coisa, quando você vai fazer uma carne suculenta, ela não é o melhor, sabe? A melhor opção. Porque pode cair na porta dela, sabe? O suco da carne. A carne vai desidratando, vai soltando. Então, a minha experiência de fazer carne suculenta ali foi péssima. Para outros tipos de carne mais sequinha, para linguiça, para frango, para essas coisas, até que vai bem. Mas para uma carne mais suculenta, uma picanha, não dá muito certo, não. E aí, a minha airfryer tradicional, antiguinha, depois de anos de uso, né? Diário, constante. Queimou. Não resistiu. E eu saí de casa para comprar a airfryer convencional. Mas chegando na loja, o olhar caiu para essa panela. Eu tentava comprar a airfryer, mas voltava a olhar a panela. O coração ficou aqui. Era a minha intuição me dizendo que isso ia dar certo. E deu. Não comprei a airfryer. Continuo agora com a oven, claro. Não abro mão dela. Cheguei em casa e fui preparar a carne. Que surpresa boa! Ela não gruda absolutamente nada. É fácil de lavar. É fácil de guardar. Porque ela é baixinha, né? Olha, ela não ocupa nem muito espaço. Ela é grande, é espaçosa, mas ao mesmo tempo é compacta na hora de guardar. Olha, se você fizer alimento sem óleo nenhum, ela não vai grudar. Mas eu gosto de colocar porque a gente quer aquela crostinha. Sabe aquela crostinha no alimento? Então, aquilo é saboroso, é bom. Então, eu coloco um pouquinho de óleo para que faça aquela crostinha, tá? Aquela fritadinha. Faz uma casquinha na carne, né? Agora, eu vou falar um pouquinho como é a panela. Ela tem essa tampa de vidro temperado. Até pesadinha. Bem firme mesmo. Bem resistente. Com um furinho aqui, ó. Tem um furinho aqui para a saída de vapor, tá? Perfeita essa tampa. Ela se encaixa muito bem na panela. A panela tem um tamanho, assim, que você pode espalhar o alimento aqui de boa. Ele vai atingir a temperatura por igual em toda a extensão da panela. Então, por exemplo, quando eu faço frango, que eu gosto de dar aquela fritadinha dos dois lados, uns pedaços de frango. Fazendo no fogão, nas panelas, né? As panelas de inox ali que eu uso. Eu tinha que fazer por etapas. Faz um pouquinho, vai tirando da panela, faz mais um pouquinho. Aqui não. Aqui eu consigo pôr tudo de uma vez. Ele já faz, frita todos os pedaços de uma vez. Eu fiz até um vídeo já, né? De frango em pedaços. Vou deixar o link aí, se você quiser dar uma olhadinha o resultado. Como eu disse, ela é grandinha, bem espaçosa. E por ser mais baixinha, ó. Tá vendo? Ela não tem uma altura tão grande. Então, ela é ótima pra você, por exemplo, fazer pife, fazer bisteca. Fazer essas peças assim, em que você tem que fazer na frigideira. Ela exatamente imita uma frigideira. Então, faz aquela selagem. Aquele, sabe? Aquela grelha. Muito bem. Muito. Essas alças aqui, ó, não aquecem. Ela é fácil de transportar, muito leve, extremamente leve. O que é um pouquinho mais pesado é a tampa. Mas ela é bem leve. Olha só. Ela parece uma bandejinha. E aí, você transporta ela facilmente, sem queimar as mãos. No cabo dela, o cabo elétrico, tem um termômetro. Isso aqui, a gente encaixa. Por isso que ele é comprido assim. Ele é um termômetro. Porque ela tem regulagem de temperatura. Isso é muito bom. Você regula a temperatura. Vai de 1 a 5. Várias temperaturas aqui. E aí, você, quando muda, ela rapidamente atinge a temperatura. Ela é bem rápida. Então, eu gostei disso. Da eficiência e da rapidez dela. E sendo portátil, então, maravilhoso. Porque aí, eu preparo lá fora, onde eu tenho um espaço, que eu chamo do meu quintal gourmet. Eu gosto muito quando eu posso fazer o alimento lá. Porque aí, eu preservo a minha cozinha mais limpinha, né? Livre de gordura, sem cheiro. Então, sempre que eu posso usar algo que seja assim, portátil, é muito bom. E ela é panela elétrica. Então, ela não depende de fogão. Você pode fazer em qualquer lugar. E ela pode ser levada à mesa. Imagina um alimento muito bem preparado aqui. Aquele visual bonito. Aí, você vem com a tampa. E coloca na mesa essa panela maravilhosa. Porque o fio dela, ele solta, ó. Você pode remover o fio. Além de cozinhar o alimento, ela tem um visual bacana. Em que você pode levar pra mesa. Poxa vida, né? Só vantagem. Até agora, eu só tive vantagem. Se eu tiver algum problema com ela, é óbvio que eu vou fazer um vídeo mostrando, sim. Eu não sou garota propaganda de nenhuma marca. Quando eu trago alguma coisa aqui, é porque eu utilizei. E a minha experiência pode ter sido tanto boa quanto ruim. Eu vou contar. Apesar de eu ter feito essa compra sem nenhuma pesquisa, geralmente, eu gosto de ver vídeos, experiências das pessoas antes de comprar, pra não sair dando tiro no escuro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, saiba que aqui no canal tem uma playlist só de resenhas dos produtos que eu uso. Resenhas estas, muito sinceras, porque não tenho comprometimento com nenhuma marca. Então, dá uma olhadinha. Aproveita, se você não tá inscrito, vai e se inscreve aí no canal. Se inscreve e ativa o sininho, pra você receber notificação sempre que tiver vídeos aqui. Aqui tem vídeo toda semana no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Um beijo grande. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho